Um abraço Manda lá Toma um salve Um abraço Esse aqui é em quadros, tropa Em quadros tá bom O carro vai para o acostamento Deixando o motóculo ultrapassado Eita Ó uma câmera atrás também, ó Esse é bom que tem uma câmera atrás também No fundo Poxa Ué, seu polícia, do nada Que policial miserável, rapaz Ó Caralho, a paradinha dele tem uma parada aqui Ó, mano, parecendo uma máscara, viado Eita peixe, policial Bom dia Eita, porra, se arrombaram Eu achei que isso aqui era num Eu pensei nessa porra aqui, era nos Estados Unidos, viado Era na gringa, eu pensei Agora que eu tô vendo o nome polícia ali, ó Sabe o motivo da parada, né? Não É a ultrapassagem que vocês fizeram ali atrás Eita, se arrombou todo, toma Linha contínua Linha contínua Não pode Caralho, você arrombou demais Mano, olha só Mano, olha só Essa é a linha contínua O carro Entrou no acostamento Deu ultrapassagem Não pode ultrapassar Mesmo se o carro Deu ultrapassagem, tá ligado? O cara se arrombou De besta Os senhores preferem que chegue na residência dos senhores diretamente Ou quer levar uma via Só pra falar que tá levando a via Tom Tom, você arrombou Mano, essa ultrapassagem aqui Um cara da caçamba que eu morava perto dele Ele falou que é 2.900 reais A ultrapassagem ali é contínua, tá ligado? Eu não sei quanto é Exatamente Ele falou que é 2.900 É, o policial é de boa A gente Tá bom Toma Eita, fumada do cranco Eu tenho filmado Anexa essa filmagem no recurso do senhor Hum, esse policial é nervoso, mano Toma Toma Ai, receba Aqui foi uma fumada mesmo A equipe está acompanhando um indivíduo em uma moto que fugiu Óbvio, estão os guardas municipais Já levou enquadro de Lambo? Mano Essa semana mesmo foi passar Tava tendo um enquadrozinho aqui, né? Mano, parou os carros tudo Eu passei direto É, eu sou uma lenda, rapaz Me respeita Eita, o iFood Olha lá, ó Olha o miserável Meu lanche Mano O meu lanche chega bagunçado O O motoboy Olha lá o motoboy Fugindo das polícias É por isso Que chega bagunçado Olha lá Eita, caralho 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 Que cara escroto, véi Olha lá Eita, porra Mas perdeu, filho Perdeu Perdeu É, polícia É ladrão Mano, quem fala Perdeu É os ladrão, mano Já era Já era Já era Perdeu 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 Multiverso É aqui mesmo Pega Olha lá Olha lá o doido Olha lá, mano Deve tá só a droga Dentro daquela porra ali, mano Você tá entregando é droga Botar, fechar aqui, mano Isso aqui é Isso aqui deve ser É os motoqueiros Que o Boca pede o lanche E o lanche chega Só de marcar Que ele aí conseguiu dar fuga, né Tá dando fuga Da polícia O lanche do Boca Só chega quatro horas depois Esse cara tá dando fuga, pô Ave Maria Oxi, oxi, oxi Fingiu que foi Não foi, ó Esse é instaplay Esse é instaplay Fingiu que foi pra direita Fechou ele Perdeu Para a moto Para a moto Para a moto Esse cara tá falando rindo, pô Ei, para a moto Para a moto Perdeu Agora perdeu Caralho, mano Que isso Eita, eita Ó lá, ó lá Quer correr Ó, quer correr, ó lá Ó que motoqueiro Filho da desgraça, véi Eu me assustei Eu me assustei Eu me assustei, mano Essa porra Esse cara acha que Isso vai colar aonde? Eu me assustei, Viano Mais um que arrisca Pro documento atrasado Mano, documento atrasado, gente Meu Deus, já Mano, ó Eu vou falar pra você Quer ver, ó Claro que não vai ser Em todos os casos Mas Viado Você é motoboy Você, tá ligado Tá trabalhando Sua moto tá atrasada Se os polícias Se os polícias de parar 80% Das vezes O cara Se você explicar Pro polícia direitinho, mano Se você estiver trabalhando Se você estiver com lanche Pra entregar É biomoto É biomoto? Ô mano, saca Documento aí Você é louco, véi Por que você tá correndo? Eu me assustei, seu É papo reto Tá, então toma então MSP Já que você é o bichão Da goiaba Então toma então Vai tomar no seu cu, rapaz É, mano É a hora de se vitimizar É aqui, tropa Esse pessoal gosta De se vitimizar na internet Você tem que se vitimizar Tira aqui, ó Pra mim, por favor, senhor Só puxa pra passar Aqui, ó Tá aqui, ó Meu posto lá Só tô começando na rede, braço Ele ia tocar, mano Emocionado não toca, não Emocionado Emocionado? Eita, chamou de emocionado, mano Deixava não Isso aí, mano Isso aí, chamar o cara De emocionado no Free Fire É chamar pra briga Foram tomar as medidas Administrativas cabíveis Eita, ó os homens Eu já acelerava logo aí, mano Você ia correndo Ai, eu lembro do vídeo No TikTok O cara Levei em quadro, galera Aquele vídeo merecia Tipo, 30 milhões de views Mano, esse vídeo Merecia 30 milhões de views Fácil, tá ligado É um vídeo muito bem elaborado, mano Eu ri o vídeo todinho Boa tarde O senhor vai ser revistado Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, estou Estou apenas Estou apenas com 2kg de drogas Mão na cabeça Bota a mão na cabeça Filho da desgraça Mostra, mostra Mostra, mostra Deixa eu ver aqui Mas é, todo mundo que está passando aqui É obrigada a ser revistado, certo? Os momentos que eu estou abordando sim Se os outros estão fazendo Epa! É certo? Mão boba! Ih, rapaz! Os momentos que eu estou abordando sim Se os outros estão fazendo Nós estamos em uma barreira Posição militar Não 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 está sendo revistado Aqui, coloca a sua mochila aqui em cima Coloca a sua mochila aqui Coloca a sua mochila aqui Eu preciso tirar as coisas aqui Para tirar o que eu tenho aqui, entendeu? Não, depois a gente vai Primeiro eu vou finalizar a busca na sua mochila Você vai acompanhar aqui Não, eu não moro lá Eu nasci lá, entendeu? Não estou dizendo que lá não tem Não, não estou dizendo que não tem ideia Não, não estou dizendo que não tem ideia Porque é a sua própria segurança Ah, eu sei Tem que botar uma legendinha para nós